Naquele tempo era um... Era um escravo. Ajudia a ação demais com o povo, né? Eu não sou eu negro, aí tem a festa de tambor, né? A festa de tambor dos negros, é aí. No dia que ela libertou os negros, teve um tambor. Três dias! Rufando o tambor e negra baiando. Eu lembro de alegre que foi libertada do cativeiro, né? Meu avô falava que gostava de tambor e criou. Depois que ele foi libertado, aí começou os tambores, né? Aí ele disse que assistiu muito tambor, né? Nessa época foram libertados dos negros. Cadeu tambor! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL